Eu já conheci a marca, né, antes de estar fazendo, e conheci os vestidos, uso bastante, né, porque faço bastante presença VIP, saio, baladinha, então tem meu perfil, gosto bastante. E agora com a nova coleção, né, que é fitness, que é a que eu curto também, adoro treinar, tem minha cara e o tecido é maravilhoso, né, tecnologia total, assim, eu vesti no corpo, adorei e me identifiquei. Falei assim, porque eu gosto de associar o meu nome a produtos que eu uso de verdade. Então eu fiquei super feliz pelo convite, né, da máfia brasileira para estar aqui representando o lançamento. Então foi muito bom para mim. E eu convido todas vocês, meninas, para vir conhecer esse lançamento fitness que tá demais, tecido de alta qualidade, viu, todos escolhidos com muito carinho para vocês. Eu tô amando e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. É na Rua Casimeiro de Hebreu 512, Rua Casimeiro de Hebreu, número 512. E vamos arrasar na academia com o corpão e ficar fitness nesse verão. É isso aí. Beijo da Babi Rosa. E aí Legenda Adriana Zanotto